Quase tudo que é possível ser aplicado ao poker já foi implementado. Talvez falte apenas um recurso, a realidade virtual. Nesse episódio iremos discutir por que a realidade virtual ainda não vingou e os detalhes que essa tecnologia pode trazer para o nosso jogo. E aí, podemos dar as cartas? Fala, galera. Sejam bem-vindos ao 37º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com o Murilo Barreto. Fala, Murilão. E aí, galera. Beleza? Mais um episódio aí. A gente está pensando em voltar, na verdade. Estamos aí na batalha. Na verdade, como a gente falou no outro episódio, a gente está aproveitando que está com essa pandemia rolando aí, transformar alguma coisa de ruim em bom, né? É, exatamente. Hoje vamos falar de realidade virtual no poker. Algo que não se fala muito, né? Eu mesmo nunca li tanto sobre esse tema. Na verdade, a ideia desse episódio, a gente ia fazer um episódio sobre inovação no poker. Mas aí, quando a gente começou a listar os itens e tal, a discutir, e começamos a falar de realidade virtual, vimos que talvez realidade virtual coubesse sozinho num único episódio. Eu tive a ideia de fazer ele ouvindo a entrevista de Akari no PokerCast. Teve um momento na entrevista em que ele falou que... Ele recebeu essa pergunta, né? Calil perguntou a ele e ele disse que não tinha mais espaço para... Que tudo já tinha sido colocado. E eu que, naquela hora, meio que discordei dele um pouco. E aí, trouxe para o Murilão e tal, a gente começou a bater um papo. E aí, pronto. Aí surgiu essa ideia de fazer sobre inovação, né? Pegando o gancho da pergunta dele. E aí, o tema de realidade virtual meio que se destacou um pouco mais. E aí, resolvemos falar única e exclusivamente sobre ele nesse episódio. A gente vai falar um pouco do pós e contra da realidade virtual em si. Eu ainda acho que existem algumas outras coisas que talvez possam ser implementadas. É porque ninguém nunca parou para ficar tentando pensar sobre isso. Talvez a gente ali na frente consiga desenvolver esse tema, né? Acho que a galera deve estar muito no comum assim, né? Então, fica meio difícil. A gente vai continuar discutindo e levantando algumas coisas para ver se o tema de inovação no PokéCab e se algumas outras coisas surgem. Se vocês tiverem ideias, por gentileza, mandem para a gente. Às vezes a galera tem umas ideias doidas, assim. E, tipo, vem umas ideias que são massas, né, velho? Que talvez possam ser realmente implementadas. Não, a gente mesmo, quando começou a fazer a lista, a gente fez... Vamos fazer o brainstorming? Falando um bocado de merda, né? A gente pensou em um monte de merda. Vamos falar um bocado de merda para ver se as coisas surgem aqui e se realmente alguma ideia boa aparece, né? Algumas coisas apareceram, né? Não cabe aqui falar delas agora, mas quem sabe ali na frente a gente não consegue colocar elas num episódio para a gente bater um papo aqui, né? Antes da gente entrar no assunto principal... E aí, Murilão, como é que foi o game aí nas últimas semanas, desde o último episódio? Por incrível que pareça, eu joguei pouco. Acho que eu joguei umas quatro, cinco vezes nas últimas duas semanas. Ah, mas você forrou no pé esse outro dia. É, eu peguei o primeiro lugarzinho aí, um babadinhozinho. Não me tentei microzinho aí desse, da vida. Salvou a semana. É, deu pra ficar no azul, né? É, deu pra dar uma respirada. Pois é. E você, velho, tá aprendendo uma modalidade nova aí. É, eu tô vendo essa galera forrar no PLO aí, eu digo, eu vou tentar também. Aí acho que... Vou mostrar como é que faz. Vou mostrar como é que faz. Não, se parece. O cara vai lá e fica em segundo lugar. O cara mal começou a jogar um negócio e já fica em segundo lugar. Eu engatei no torneio, no PLO. Eu tava já grindando só o Roden, né? Aí tal, do meio pro fim do grind, pouca tela, eu digo, eu vou engatar nesse aqui. Aí botei um PLO da vida e consegui um segundo lugarzinho bom. Nada demais não. Foi num 10k, mas nada nada deu pra forrar e trocar o celular. Mas foi bom, velho. Foi bom. Claro que o dinheiro é bom, mas foi legal porque foi numa modalidade que eu... Nova, né? Que eu comecei a jogar tem pouco tempo. Não tá acostumado. Comecei a estudar tem pouco tempo, comecei a jogar tem pouco tempo. Então, pra mim, o que foi mais válido foi isso. Foi uma modalidade nova que pelo menos parece que comecei bem, né? É, mas assim, você já leva muito do que você já sabe. mas você tem uma bagagem muito grande, né, também. É, é, mas assim, o PLO é um jogo diferente. Você não pode jogar o PLO como você joga o Holden, tá ligado? Não, eu sei, mas o que eu digo é você já tem uma bagagem boa, você já tem uma experiência bacana. Então, se adaptar a outra modalidade, né, você consegue. É, você consegue, mas tem que tomar alguns cuidados. É diferente de... Ah, mas é diferente de uma pessoa que tá começando e já quer jogar outra modalidade. É, é esparro. Pra quem não tem bagagem de pôquer e quer entrar no PLO, eu acho que é meio complicado. É, uma outra coisa que a gente quer bater um... falar um pouquinho sobre antes de entrar no episódio principal é o seguinte. A gente tem percebido com alguma frequência um travamento nos principais sets de pôquer, né, nas últimas semanas. Né, eu... eu tive a oportunidade de presenciar, eu tava numa reta final bala e o PS travou. Recebi um troquinho lá, mas que eu fiquei frustrado porque, porra, tava boa da boa. 50 left em segundo, o negócio funcionando bonitinho. Aí o PS trava. Aí... Tava naquele dia iluminado. Não, tava bem. Não, peraí. Não precisa disso hoje. É, os drogas batendo, o par jogando bem, leitura boa, aquela coisa. aí o PS trava. Trava, cancela o torneio e devolve um pedacinho lá, proporcional e tal. Não só isso, como eu tenho sentido que o PS tá oscilando bastante, segura? Hum. Com a frequência tem caído o servidor, não sei o que é, mas fica dando como se tivesse falta de conexão e ele cai e volta, segura? Para não deixar só no PS, o Paripoker também tá travando direto, né? Eu joguei no domingo, travou a parada no domingo e tal, e aí quando eu fui procurar os comentários, quando travou, até comentei com você, não foi? Quando eu fui procurar, dar um rolé no Twitter, procurando, uma cacetada de gente já dizendo de novo e tal, então já tava rolando, né? Diz que no domingo anterior também tava travando. E nesse momento que a gente tá gravando o podcast, o PP Poker também tá travado. Assim, a gente percebe que todos os sites estão travando, eu acho que nenhum deles estavam preparados pro boom que a quarentena trouxe pro Poker e eles estão sofrendo bastante pra poder manter a estabilidade do site, o que é uma pena, né? É uma pena ter que presenciar isso com tanta frequência e a gente espera que os sites consigam rapidamente contornar isso, dar uma investida na Amazon aí e botar um servidor barrudo no ar pra ver se essa porra funciona, porque tá complicado. Você jogar de dois em dois dias e fazer a reta final e travar, não é legal não. Pra não se alongar muito mais, vamos entrar na nossa pauta principal, que é a realidade virtual. Por que que exatamente a gente pensou que seria um papo bacana? Não só porque é uma coisa diferente, não é só porque ah, vamos implementar uma coisa nova. Assim, na verdade já existe, acho que o PokerStars tem, né? A realidade virtual. É, lançou um recurso de um tempo atrás, lançou o PokerStars VR, mas parece que não vingou, como outras tentativas que o PS fez e que outros sites fizeram, não vingou tanto. Talvez não esteja na hora ainda, né? Porque tipo assim, você não vê tanta gente falando sobre realidade virtual no mundo. É, exato, tem algumas tecnologias que chegam, independente de Poker, tem algumas tecnologias que chegam e que realmente parece ser uma tecnologia excelente e que veio na hora errada. Exato. E me parece que a realidade virtual no Poker é uma dessas tecnologias que ainda não, talvez o público ainda não esteja, não sei qual é a palavra, qual a palavra usar, mas preparado, talvez, para poder utilizar o Poker como realidade virtual, como recurso de realidade virtual. A gente vê algumas, assim, antes de entrar nessa parte do histórico, né? Existem algumas premissas do porquê que a realidade virtual é uma promessa que parece que mais cedo ou mais tarde ela vai vingar, né? A primeira delas é, o Poké Online é solitário, né? Você passa ali 8, 10, 12 horas jogando Poké numa sessão que você faz sozinho. Você, né? Não conversa muitas vezes, não conversa com ninguém, não troca uma ideia com ninguém, exceto de vez em quando, né? Quando você está jogando e tal, e... É, algumas raras exceções você... você está no áudio com alguma amiga ou que está jogando também, né? Tipo, eu e o Rafa, às vezes a gente se bate e consegue coincidir que está jogando no mesmo dia, na mesma hora, então a gente, pô, vamos ficar trocando ideia. E aí, no meio do jogo, a gente fica batendo papo sobre as mãos que a gente está jogando. Exato. Mas assim, mas isso é muito raro. É exceção. É exceção, né? Fia de regra, o Poké é um jogo solitário. Você joga só e passa horas e horas sozinho, né? Uma outra premissa é, a rotina do Poké Online, ela é cansativa e algumas vezes ela está chata. Talvez exatamente por isso, né? Porque você fica o tempo inteiro ali sozinho, todo apanhando pra caralho. É exato. Sozinho nem é o ponto, né? A questão é que a gente sabe que a natureza do jogo é você perder muito mais vezes do que ganhar. Sim, sim. Mas é isso. Mas quando você está ali, mas pensa quando você está ali jogando cinco vezes por semana, sacou? Oito, dez horas, como você falou. E aí você passa todos os dias perdendo. É cansativo, como você falou. É chato pra caralho. Então você, e aí você não tem ninguém pra bater papo, pra ficar trocando ideia, sabe, xingar, falar mal. É, você termina o dia muitas vezes até chateado porque jogou tanto e fez reta e tomou bad e o caralho e passou oito horas sentado lá podendo fazer outra coisa, estar com a família, etc. E a sensação muitas vezes é de que você jogou o tempo fora, né? Quando você termina uma sessão dessa de tantas horas sem conseguir um resultado interessante. Então a rotina em si é uma rotina entre aspas chata. Uma outra premissa é o field, sei lá, chutando um número aqui, 90% do field é recreativo, né? É um field que não é pro, não é reggae, joga eventualmente. Mas recreativo, recreativo mesmo, sacou? É aquele cara que abre uma telinha e fica ali naquela uma tela por muito tempo só porque ele dava com a graninha ali e tava afim de gastar, sacou? Nem aquele, né? Esses 90%, dentro dos 10%, aí tem aquela galera que, tipo, eu e Rafa, tipo, vocês que gostam do pôquer mesmo, assim, ah, não, vou tirar alguns dias pra jogar pôquer, né? Pra me dedicar a grindar, sacou? Não é jogar pôquer, tipo, play mesmo, sabe? brincar e tal, pra grindar. Então, 10% é isso. Então, quando você une todas essas coisas, né? Você fica, é até uma contradição a realidade virtual ainda não ter acontecido, né? Ainda não ter pegado de verdade, né? Porque tudo isso leva a que a tecnologia da realidade virtual de fato pegue, porque tudo isso vai ao encontro do que propõe a realidade virtual, né? Da interatividade que a realidade virtual propõe pra onde ela chega, né? Especialmente pros jogos. Então, essas são as premissas básicas que fazem a gente acreditar que a realidade virtual mais cedo ou mais tarde vai chegar com força e vai se instalar, né? A gente tem aqui algum histórico de alguns sites de pôquer, alguns softwares que parecem que já tentaram de alguma maneira aumentar essa interatividade. Como a gente já falou do Pokestars, o Pokestars eu acho que ainda tem na real o VR lá, acho que ainda funciona, eu só não sei. É, eu confesso que eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei e eu não sei exatamente quais são os recursos que o Pokestars ele traz pro pôquer, mas eu sei que não pegou porque ninguém que eu conheço ou que o Murilo conheça ou que a galera do pôquer conheça joga essa zorra. Eu sei que existe, eu sei que já tentaram isso, eles implementaram se não me engano tem uns dois anos já, cara, quando eles lançaram essa ideia da realidade virtual, mas não tem uma divulgação assim, né? Não tem aquela coisa chamativa pra você ir lá conhecer e tal, nada que atraia mesmo. Exato. E falando de histórico, de recursos que aumentam a interatividade, fora aquelas porra de jogar merda e jogar bolo e tomar nos coleguinhas da mesa, tô falando de interatividade de fato, de verdade, né? Os torneios do 8-8 pôquer, antigamente, antigamente, diga-se dois, três anos atrás, ainda tinha um torneio... Eu acho que não tem essas paradas mesmo. Eu não vi, eu nunca mais vi, eu parei de jogar no 8-8-8 tem um... É, eu também, eu não sei, talvez ano, mas quando eu parei eu já não via mais esse torneio lá, que era um torneio que tinha câmera, pra você jogar você tinha que habilitar a câmera do seu PC. Inclusive, eu já gravei um torneiozinho desse lá, logo no início quando eu joguei. E assim, era legal e tal, mas assim, muita gente ia, botava, tapava a câmera com alguma coisa, habilitava a câmera, mas tapava. Alguns deixavam e tal, mas assim, eu via que era uma tentativa do 8-8-8 de dar essa interatividade entre os jogadores. Quando você bota a câmera e abre o teu áudio, você tá ali um batendo papo com o outro e tal, e olhando, e vendo, e etc. E passando aquele bluff audiovisual. Exato. Pois é. Então, assim, era uma tentativa da ferramenta de aumentar a interatividade entre os jogadores. Parece que tem um software que chama PKR, eu nunca joguei, você conhece, Murilo? Eu já ouvi falar desse negócio aí. Eu pesquisei sobre, pesquisando sobre a realidade virtual no Poker, eu me debati com alguns comentários desse software. Não conheço, mas parece que ele tem alguns recursos relacionados à realidade virtual. As vezes são com os personagens, não é só ficha aí, os personagens e tal. Eu lembro desse jogo, acho que ele tinha para celular esse porra, assim o meu mesmo. Tinha o que? Tinha para celular, você jogava versão free, só de fictícia, no celular. E aí tinha esses bonequinhos. Pois é, e por fim, tem o PP Poker, que tem, para quem joga no celular, tem a possibilidade de mandar áudio, já é um recurso a mais, não é mais aquele chatezinho de escrevendo e tal, já é uma tentativa também de aumentar a interatividade entre os jogadores quando jogam online. Então você vê que alguns softwares, eles vão tentando implantar recursos que aumentem esse relacionamento entre os jogadores e melhorem o ambiente e tornam esse ambiente um pouco menos chato, um pouco menos cansativo, mais interativo. Então você vê algumas tentativas, mas de fato ainda não é algo que traga uma presença mais forte ao jogo online. Partindo aqui para alguns prós que a realidade virtual no Poker pode trazer, algumas delas a gente já comentou, que é o aumento da interatividade entre os jogadores, que é de fato um negócio interessante. A gente que agora está em quarentena... Exatamente, é isso que eu ia falar, você poder jogar pelo brother ali, tá ligado? Todo mundo numa saudade da porra do live. E aí ter... Se a gente já tivesse algo mais maduro com relação à realidade virtual seria bem interessante. Infelizmente a gente não tem. Na verdade, a gente está, como a gente comentou antes, é no momento em que os sites estão tudo travando. Você ainda volta um negócio desse? Tem muita coisa para amadurecer ainda antes da realidade virtual chegar, né? Me parece que o ambiente ainda está meio verde para de fato trazer um recurso tão... Que exige tanto, em vários sentidos. Mas seria realmente muito interessante esse momento que a gente está se a realidade virtual já fosse uma realidade com o perdão da redundância. Porque a interatividade agora seria muito bem-vinda, nesse momento que a gente está longe de todo mundo. Eu acho que, inclusive, o PartyPoker implementou uma coisa que tem no 888, que é aquela coisa de você ficar jogando coisa nos outros e tal. Recente, né? Inclusive. É, exatamente. Eu não sei se foi por conta disso. Que a gente falou assim, ah, vamos tentar aproveitar essa galera que está chegando aí, que não está saindo de casa e vamos botar para ele ficar jogando coisa nos outros aqui. É, tentando aumentar o engajamento, né? Que é o outro pró que a gente falou aqui sobre o que a realidade virtual podia trazer. Você vê que tem tentativas muito incipientes, muito tímidas, os sites aumentarem o engajamento com a plataforma e com os jogadores. Mas são coisas muito simplórias. A gente está esperando algo mais, algo mais pesado, algo mais de verdade. É, exatamente. Acho que essa onda da realidade virtual, se fosse uma coisa mais acessível, né? Talvez, talvez tivesse vingado melhor. Acho que, pô, para você ter um aparelho todo de realidade virtual, cabe, ainda mais no Brasil. Eu acho, inclusive, que esse recurso do áudio no PPP é um negócio interessante, né? É algo que realmente envolve você mais com o jogo e é mais rápido, né? É mais simples para a ferramenta implementar e realmente, de fato, você poder bater um papo com quem você está jogando ali é interessante. Uma pena que muitos desses recursos ainda não estão disponíveis para o computador, né? Esse áudio mesmo do PPP, ele só funciona no celular. Até onde eu sei. acho que você vê a galera dando um passo devagarzinho na frente, outro ali, outro aqui, tentando aumentar, né? Agora, partindo para os contras que um ambiente de realidade virtual pode trazer para o mundo do PPP ou para o ambiente em si, o primeiro, quando você implementa algo com áudio, com vídeo e um negócio mais robusto, a plataforma vai exigir muito mais dos computadores, dos celulares e da banda de internet que as pessoas estão utilizando. Mas a gente já está tendo um problema. É, pois é. Porque tem umas milhares de pessoas a mais e a gente vai tendo realidade virtual para essas milhares de pessoas. Então, é realmente complicado. Quando eu penso, eu particularmente, quando eu penso em realidade virtual, eu penso em uma parada tipo holograma ou coisa parecida, tá ligado? Porque você... É, é uma coisa tipo essa mesmo, é você... é você estar vendo a tela ali dentro, sacou? Então... Não, escute, é, porque assim, como é o nome Murilão? Do recurso do videogame aí, é porque no jogo videogame já tem um tempo, que você tem uma camerazinha que ele lê o ambiente que você está... Você joga em uma vez, você fala? É, exato, ele lê o ambiente que você está para poder você jogar determinados jogos. Porra, eu esqueci o nome, velho. É realidade alimentada? Não, não é um recurso de realidade alimentada, tem um... um videogame, não sei se é o PS, o PS o quê? É, o Playstation, ou se é o outro que tem um recursozinho que você... que ele bota em cima do videogame e você com ele você consegue jogar alguns jogos diferentes. Não, mas ali ele reconhece você, tá ligado? Ele não reconhece o ambiente não, ele reconhece tipo você, aí você faz alguns movimentos para ele reconhecer que é você ali, exato. E ele pega a sua estrutura corporal para você jogar os jogos lá. Enfim, a galera que está ouvindo a gente, que tem o console em casa, sabe do que a gente está falando, porque a palavra me faltou. Então, assim, eu penso em algo daquele tipo, do sensorzinho, lei e tal, eu estou pensando num negócio muito mais na frente, mas hoje, sem tudo isso, os sites estão travando. Então, é algo que me parece um pouco distante, infelizmente. Mas o que eu penso de interatividade é aquilo, é você poder visualizar os outros caras e tal, e as expressões e os movimentos e coisas do tipo. Pô, e você mandar uma olhizão assim, empurrar todas as queixas para frente, pô, saudade, né? Pois é. Então, um contra seria esse, né? É que, vamos supor, um dispositivo desse, o console aí, a Microsoft, ou sei lá quem, a Sony, teve que lançar um gadget novo para que a galera conseguisse jogar determinados jogos com esse recurso. Então, imagino que o site de Poker também tivessem que fazer algo do tipo. Aí já seria uma outra dificuldade, você fazer as pessoas comprarem um gadget para poder você instalar no computador, sei lá onde, obter esse recurso. Já seria uma barreira. por que o PokerStars não botou naquele negócio de ponto lá, tá ligado? Que é trocado por um aparelho de realidade virtual. Sabe qual? Aquele plano de pontos que o PokerStars tem, uma das coisas podia ser um aparelho de realidade virtual. Será que depois não se preocuparam muito em divulgar e tal? Na verdade, tem toda uma conta por trás, né? Do custo-benefício para a empresa, mas enfim. A questão é, exigiria muito mais de recurso tecnológico na ponta para o usuário e isso seria uma barreira de entrada. Outro contra, que seria, como é que a plataforma vai fazer o gerenciamento de abusos? Um cara lá ofendendo e sendo racista ou qualquer coisa do tipo com a parada da realidade virtual plantada. Imagine um cenário em que a coisa já está funcionando. Eu acho que isso seria um problema para eles. Sei lá, tudo bem que hoje você também precisa que o jogador chame lá um moderador. Você denuncia lá e chama o moderador para o moderador vir e ver o que está acontecendo no chat. Mas e aí, quando é voz? Quando é vídeo que o cara não escreve nada mas o cara lá manda um dedo faz uma referência nazista ou sei lá o que. Faz uma referência racista sem usar chat. isso vai ficar salvo? Os caras vão ter que ficar rastreando imagem para poder verificar o abuso ou sei lá o que. Eu acredito que tivesse que ser uma parada assim mesmo. É, pois é, mas imagine o tanto de recurso que a empresa vai precisar ter de servidor, de armazenamento e banda, conexão para poder gerenciar esse tipo de coisa. Então, eu acho que gerenciamento de abuso se torna muito mais complicado no cenário de realidade virtual. E tem outro problema que como é que a linguagem da galera, como é que você vai se comunicar? Só vai ser inglês? Tipo, se você está jogando no site que é europeu só pode falar em espanhol? É, hoje no chat eles falam lá, né? Apenas o chat em inglês é permitido. Mas beleza, vamos lá. Você entra no sistema, no ambiente de realidade virtual jogando um pouco. aí o cara lá, dois caras começam a conversar em português. Você tem lá três milhões de salas jogando ao mesmo tempo. Como é que você lida com isso? Você vai simplesmente bloquear? Você está botando um sistema de realidade virtual. Para aumentar a interatividade você não pode bloquear a conversa entre os jogadores. Pois é, é complicado. Aí, tipo, entra eu e você na sala e a gente começar a conversar sobre a nossa mão, tá ligado? É, exato. Tem um monte de perigo lá que não vai entender o que a gente está falando e aí vai dar um problema grande, né? É, esse é um outro ponto negativo que a gente listou e visualizou aqui no ambiente de realidade virtual. Como é que faz? Padronizar só em inglês funciona? Será que vai dar realmente certo? Mas aí, como é que eu quero monitorar que você está falando só em inglês, né? Não, monitorar até tem, monitorar até tem, mas tipo assim, você usa sinais também, né? Você pode usar sinais, você não precisa usar a linguagem em si. Hoje, hoje você já tem tecnologia que identifica qual é a linguagem que você está falando. Mas isso, para eles, também exigiria um recurso da porra de investimento, né? Para poder implantar tudo isso na plataforma. Para não ficar só lançando problema, a gente pensou em alguns recursos que podem ser interessantes e que podem permitir que a realidade virtual funcione. Por exemplo, se você não implantar em todos os jogos, se você implantar somente em home games ou em clubes internos, Sei lá, vamos supor, a gente tem o PPPo que é hoje, né? Você tem, você pode criar um clubzinho lá de X jogadores e habilitar apenas para aqueles clubes menores ou, enfim, para uma quantidade limitada de clubes. Pelo menos inicialmente para poder testar e viabilizar a coisa, né? Seria uma tentativa talvez. Já era um parágrafo legal porque, tipo, você vai lá só com seus amigos jogar e está todo mundo com uma realidade virtual e já dá para quebrar essa pandemia aí no meio, né? Você não vai botar a realidade virtual no Big 11, mas você pode botar em torneios menores ali, em home games e coisas do tipo para poder engajar a galera, né? Diga assim, já que a ideia é engajar e já limitava também a quantidade de uso, né? Eu acho que era não, e resolvia alguns problemas, né? Tipo, primeiro, não vai ser um negócio para todos os torneios ou pelo menos para uma quantidade grande que vai exigir muito da plataforma. Segundo, você resolve o problema possivelmente da linguagem, né? Aqueles clubezinhos provavelmente vai ser clubes dali da sua região, né? Como é no PP Poker. Você já resolve esse problema também. Você aumenta o engajamento porque você está vendo ali seus amigos, pessoas que você conhece, né? Então você tem muito mais, muito mais interesse em participar de um jogo de realidade virtual com seus amigos. Eu lembro que a gente até montou uma vez um home game com os brothers e tal. Foi. Que a gente tinha um home game físico, a gente tinha um grupo de amigos que a gente sempre fazia, dava uns 15 pessoas às vezes, né? É. Dava bastante gente e aí a gente resolveu fazer o home game do Pokestad. Aquele home game do PS, exato. É, então, pô, já seria já seria uma parada legal, assim, né? Você tem muito mais interesse em participar do ambiente de realidade virtual com pessoas que você conhece, obviamente, né? O engajamento seria outro, seria diferente. Dar falinha e resenhar e tudo mais. Então, talvez seja uma boa tentativa você fazer num ambiente mais restrito da plataforma. Sei lá, você pensar que um torneio grande, esse torneio grandão aí, você vai implementar o sistema de realidade virtual no FT. Então, a galera que vai entrar já sabe que no FT vai ter aquela parada rodando, funcionando e aumentar muito, eu acho, os espectadores e... É, isso é uma parada... Imagina, você tá rolando lá a mesma final do San Emilio e aí tem um cara lá narrando em realidade virtual. Pô, aí você te fudeu, velho. Pois é. Por mais que os jogadores, por mais que os jogadores não estivessem na realidade virtual, Exato, exato. Independente, eu acho que já é uma parada legal, assim, os caras... Você ter a galera assistindo em realidade virtual e uma pessoa narrando ia ser sensacional, velho. Que é um recurso massa que você já pode pensar em começar a implementar em pequenas, pequenas situações como essas que a gente citou pra daí envolver a galera e expandir a coisa, né, dentro da plataforma. Acho que a gente devia cortar isso e vender essa ideia do Pokestas. Não, o Pokestas primeiro tem que aumentar o servidor pra parar de travar. depois ele vai pensar nisso. Não, mas é sério, essa parada de ter um narrador com a galera assistindo em realidade virtual é muito legal, velho. É, porra, é massa. E não só, e digo mais, não só os jogos online, mas até os lives, tá ligado? Porque, tipo, às vezes você fica só assistindo pela internet como a gente assiste hoje em dia, quer dizer, assistia, né, que não estava no lado. Então, assim, mesmo os online, você poder assistir em realidade virtual, deve ser legal, sacou? Deve, deve ser legal. Porque você se sente, que você se sente no lugar. Eu não sei se você viu alguma coisa em realidade virtual, mas é uma coisa meio louca, é uma coisa meio louca, você se sente no lugar mesmo, sacou? Se acontece alguma coisa, você toma susto, enfim, sabe, parece que não, aqueles vídeos que você vê assim, galera se assustando e tal, você fica com o idiota, mas não é, você se sente no mesmo lugar, então, pô, dessa de fuder você assistir um FT, mesmo live, em realidade virtual, certo? sim, exato, poder rodar a mesa, poder visualizar o rosto e expressões de cada jogador que você queira naquele momento, enfim, se posicionar na mesa para poder observar determinada situação, eu acho que era um recurso foda, era um recurso bala para poder implementar, infelizmente, eu acho que a gente ainda está um pouquinho distante, mas eu acho que é algo que vai chegar, inexoravelmente, vai chegar. Então, assim, do que a gente preparou para esse episódio é isso, a gente discutiu alguns pontos prós, outros pontos contra, nossas expectativas com relação à tecnologia da realidade virtual, se você pensou em algo que a gente acabou não colocando aqui, mande para a gente que a gente aumenta essa discussão, a gente continua, no próximo episódio, a gente continua esse bate-papo aqui sobre realidade virtual, que eu acho que tem muita coisa, certamente, tem muita coisa que a gente nem mencionou aqui, mas que os comentários de vocês podem abrir nossa mente para a gente ou estender ou complementar esse episódio, manda aí uma mensagem para a gente, do que você pensou, o que a gente poderia ter falado e não falou sobre a realidade virtual no Poker. Murilão, dicas para terminar o episódio, você tem alguma dica aí de algo legal que você viu, que você assistiu, que você leu? Eu tenho uma SD a sua dica primeiro aí, que eu tenho uma parada legal para falar. Show de bola. Eu tenho duas dicas interessantes. A primeira é um livro, que não é um livro recente, mas é um livro que eu acabei de ler, que é O Poder do Hábito. É um livro muito interessante, é um livro que lhe ensina como mudar hábitos que são ruins na sua vida e como fazer isso de maneira relativamente mais fácil. Então, ele dá técnicas lá para você identificar hábitos ruins, trocar esses hábitos por hábitos bons, que não é algo simples, como pode parecer. Esse é um livro que eu terminei de ler e que eu gostei muito. E o outro é um filme, velho. Olha, assim, eu sou um cara que eu sou tirado, tirado da brabo, tá ligado? Eu sou um cara que eu não choro por nada, eu sou um cara às vezes até insensível muitas vezes, né? As pessoas até olham para mim e me acham insensível em determinadas situações. Mas eu assisti um filme, que eu só faltei parar no hospital de tanto chorar. Meu Deus do céu. Que foi O Milagre da Célula 7, que está na Netflix, paga nós. Já ouvi falar bem desse filme, já ouvi falar mal desse filme e ainda não assisti. O filme é muito foda, especialmente quando você tem filho, o filme é muito escroto. Ah, não é nosso filme, eu não tenho filho. Não, assista, assista, vale a pena. O filme aperta a sua mente, eu chorei feito uma criança nesse filme e eu recomendo muito que a galera assista aí porque é um filme que mexe muito com o cara. Pelo menos essa nova versão do filme. Mas jogue duro aí, diga aí a sua dica. Então, é o seguinte, galera. Eu e Rafa, a gente pensou em fazer uma live com vocês. Então, na verdade, não é uma dica. Eu queria saber o que vocês acham da gente fazer uma live e bater um papo com vocês ao vivo aí um dia desse na semana. Obviamente, a gente vai dizer o dia antes alguns dias, a gente vai avisar isso. Mas, a gente precisava de um feedback para vocês para saber se realmente vocês têm interesse em a gente fazer esse bate-papo aí. Boa. E não só isso, e não só isso. A gente queria ter ideia de alguns temas que vocês gostariam que a gente trocassem dela. Show de bola. A gente estava na expectativa de fazer esse episódio 37 como uma live. A gente fazia live e gravar e pegar o áudio e mandar para o podcast. Mas resolvemos fazer da maneira tradicional e vamos lançar esse convite para vocês aqui no final desse episódio. A gente está pensando em fazer um episódio em forma de live para ver se dá certo, para ver se é um formato que a galera se agrada. Primeiro, mandem para a gente aí os comentários de se vocês gostariam ou não. Seria legal vocês participarem, mandar perguntas ao vivo para poder a gente responder e bater o papo. Uma maneira também na pegada da realidade virtual, uma maneira de fazer com que vocês participem mais ativamente dos nossos episódios. Interatividade e engajamento. Isso é o episódio inteiro. ela está mais justo do que a gente pode falar. Esse é o lema desse episódio, a interatividade e engajamento. Exatamente. E surgiram também os temas como o Murilão falou. Vai ser muito legal se vocês tiverem temas que a gente possa debater. Está lançado aí e a gente te aguarda que vocês dêem uma notícia. Então, para finalizar, vamos informar nossos canais de contato. A gente tem perfil no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Em todos eles nós somos Hit Podcast. No Instagram nós somos Hit Underline Podcast. Temos nosso site em que a gente publica os episódios também para quem assiste no navegador. Então, tem artigos lá também. Então, dê uma passeadinha lá no nosso site, www.hitpodcast.com.br E tem nossos e-mails rafael.hitpodcast.com.br murilo.hitpodcast.com.br Se você quiser receber os episódios assim que eles saem, cadastrem seus e-mails no nosso site. Vai ter um bandezinho lá em cima do lado direito onde você cadastra na newsletter e recebe assim que a gente publica. E se gostaram do episódio, por favor, compartilhem nos seus grupos aí, no grupo do clube, no grupo dos amigos do poker. mandem aí nosso episódio para ajudar a divulgar. Tá certo? Quem usar iTunes, dê lá sua avaliação. Se você é novo no mundo dos podcasts, saiba que você pode ouvir através de aplicativo de podcast. Então, se quiser, instale aí algum aplicativo que ele gerencia e já lhe avisa quando os novos episódios saem. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir a gente até o final e até o próximo episódio. Valeu, galera. Até o próximo. Um abração. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL